Tudo bem, vamos lá Eu preciso pressionar baixo 5 vezes na tela do título Tudo bem, vamos fazer isso Ok, essa música me dá medo, mas... Aí vamos nós 1 2 3 4 5 Uou A tela mudou, ela... Ela tava certa Cara Meu Deus, isso é assustador, cara Eu não gosto nem um pouco disso, faz parar Esse é o verdadeiro jogo Twilight Syndrome Caso de assassinato e edição verdadeira Eu deveria começar Preciso descobrir porque isso é o motivo Pra começar a se pressionar a Inter, certo? Ok, pessoal Eu tenho muito medo de jogos assim Eu acho que eu já disse isso antes, mas... Aí vamos nós Eu abro com um caso de assassinato específico Um assassinato trágico que ocorreu dentro de um recinto da academia que as meninas estudavam Com base em suas compreensões de cena de crime A polícia determinou que o incidente foi trabalho de um pervertido que entrou no recinto da escola No entanto, havia um segredo por trás desse incidente Mesmo antes de o zelador descobrir o corpo pela primeira vez, havia estudantes e testemunhas do crime Os alunos eram cinco meninas do ensino médio Elas não queriam se envolver com o incidente Então elas tentaram esconder o fato de que foram as primeiras a descobrir isso No entanto, a tragédia se abateu sobre essas meninas Vários dias após o incidente, uma das cinco garotas da garota aí foi assassinada por alguém O que aconteceu nessa academia outrora pacífica? Ao julgar o primeiro e o terceiro dia em falta Você será capaz de entender esse mistério Todas as respostas que você procura estão escondidas nessa versão verdadeira Você será capaz de alcançar a verdade Agora Vamos começar no primeiro dia Quando tudo começou Meu Deus, o mais desesperador do que tudo foi o fato de eu ter que acompanhar o texto antes dele subir completamente Eu sinto muito, eu realmente sinto muito por deixar todos vocês esperando Caramba Nós vamos pra casa mais tarde porque tivemos que esperar a garota Vamos, garota B, não fique assim Uou, what the fuck? Ei, não tire fotos com elas juntamente sem minha permissão As pessoas podem nos confundir com boas amigas Eu não sou só amiga O quê? Não tem como ser amigo de uma desgraçada, inútil e invadir como você Meu Deus Desagradável, quer dizer, enfim Cara Esse não é jeito de tratar as pessoas, garota B Você assustaria até mesmo um bandido mafioso A garota E está aqui ainda Aparentemente ela esqueceu alguma coisa Ela nos disse para esperar um pouco mais aqui Ela não consegue encontrar seu maior escolar Seu maior, aham Talvez ele tenha sido roubado Roubado Você não sabe Um pervertido foi visto nessa área recentemente Você deveria ser super cuidadosa, garota A Uma garota fraca como você é a presa perfeita Ei, para com isso A garota A está ficando realmente assustada Embora ela seja muito maior do que você Você deveria ter medo É divertido, maltrata Ui Que som foi esse? Parecia vidro quebrando Parece que vem do segundo andar Vamos What the fuck? Ai meu Deus, isso não é bom, né Cara Ah, pera Eu posso explorar essa escola Parece que só vem do segundo piso Não, eu posso entrar aqui Oh, pera Eu posso? Ok Se eu conheço bem os jogos Geralmente Tem coisas escondidas em todo canto Em minigames Que estão dentro de jogos Parece que tem uma nota What? Eu não acredito que eu realmente tive a sorte de Eu não acredito Tente observar cuidadosamente a classe A durante um dia chuvoso Isso é algum tipo de brincadeira What the fuck? Por que que ela risada foi igual a do Monokuma? Ok, calma lá Meu Deus, eu realmente estou Eu encontrei uma coisa escondida assim de cara Puhuhuhu Tente observar cuidadosamente a classe A durante um dia chuvoso O que que isso pode significar? É o mesmo bilhete? Não Será que tem alguma coisa qualquer um desses? Não, mesma coisa, né Cara Será que isso Isso é um easter egg? Isso faz algum sentido What the hell? Classe 1A Eu estava na classe A Então Será que vai chover nesse jogo no dia 3? Eu deveria voltar aqui pra ver Oh shit Tá aí ela Qual é a boa, garota aí? Desculpa o atraso Eu estava explorando os copos Garota, eu que ouvi Eu não sei Cheguei na frente da sala de música agora E então De repente ouvi o som de vidro quebrando Tem alguém aí? É o que eu penso mais Acho que a porta está trancada Eu não consegui abri-la Você está certa Ela está trancada Alguém trancou por dentro Então alguém realmente está lá Se usarmos a chave da sala do professor Podemos abrir essa porta, certo? Eu vou à sala dos professores E pego a chave da sala de música Os professores provavelmente já se foram Então Tenho certeza que podemos trazer a chave em segredo Mas Eu tenho um mau pressentimento sobre isso Enfim, estou indo Ah Aí está ela Encontrei a chave Ninguém estava lá Então foi super fácil de conseguir Então vamos abri-la Imediatamente Ih Nossas vozes são parecidas Aqui Garota Vai você primeiro Ué WTF Por que eu? Ah, eu sou a mais alta Mas Vamos, rápido WTF Garota, eu juro que vou te dar um chute Para você sair voando daqui Mas Ai meu Deus Ok Um barulho de vidro Em uma sala de música Que só tem um piano WTF Gente, vocês deveriam ver o que tem aqui É interessante Eu acho Alguém Deitado no chão Isso Ela não está deitada Ela está morta Uou Morta? Isso é impossível Como? Que? Grito de garota de anime Abaixa essa voz Eles podem estar por perto ainda Por perto? Quer dizer Parece que alguém a matou Um assassinato? Sério Cala a boca O que vai acontecer Se o assassino nos perceber? O que? Não O que devemos fazer? O que eu devo fazer? Entendo Então foi o que aconteceu Eu encontrei A rota de fuga do assassino Rota de fuga? Poder ser O vidro? Ele não pulou o vidro Não é possível Ele não pode ter O som que ouvimos Do salão Da entrada Foi provavelmente A janela quebrando Alguém Provavelmente Trocou a porta Da sala de música Por dentro E depois De matar essa garota Ele quebrou a janela E escapou para fora Parece que ela Foi atingida Por algo Quando morreu Mas não consigo Encontrar nada Estagno E ensanguentado nela Foi o que eu quis dizer O que aconteceu Com a arma O assassino A levou Então O assassino Correu pela janela Mas Se ele apenas Quisesse fugir Ele poderia ter A aberta a janela Porque ele teve Que quebrar Ele provavelmente Estava tentando Sair com pressa Olha Há provas Um aquário Perto da janela Foi derrubado E todo o cascado Está espalhado Ele deve ter Nascidentalmente Derrubado Quando estava Freneticamente Tentando fugir Hum Ué Uma Uma truffle bullet Aqui Ok Tá Isso tem a ver Com o caso Mas Não é muito alto Para pular Do segundo andar Então Talvez ele pensou Que seria mais seguro Usar a janela Mas É isso mesmo Quer dizer Para trocar a porta Você teria que estar Dentro da sala de música Ou usar a chave Quando eu fui pegar A chave da sala de música Eu fui na sala Dos professores Então o assassino Não teria tempo Para devolver a chave Antes que ele Quebrasse a janela Além disso Para sair da sala de música Ele precisaria Ter passado por nós No salão de entrada Mas nós não vimos Ninguém passar Vocês já pararam Para pensar que ele Poderia estar Atrás daquela cortina Vermelha ali Que significa Que a única rota De fuga do assassino Era essa janela Ok Por que tem Truth Bullet Desaparecendo aqui Eu vou realmente Usar ela Na class trial Provavelmente Aquele pervertido Que ouviu falar Foi ele Que invadiu a escola Hã? Meu maior escolar Foi roubado Não consegui encontrar Em lugar algum E então O pervertido Que roubou O maior escolar Da garota aí Também assassinal A garota ali Ele provavelmente Trancou a sala de música Para que pudesse Estuprar Mas ela acabou Resistindo Então Ele freneticamente Tentando fugir Quebrou a janela Escapou Ok Isso agora Vai além Da minha Como assim Um maior Um trufo Bunch Maior de uma garota Virtual Não é ruim Se ficarmos aqui Por muito mais tempo Quer dizer Eu não quero me envolver Em algo como isso O assassino Ainda pode estar Por perto também Isso é ruim É muito ruim É melhor nos apressarmos E sairmos daqui O quanto antes Meu Deus Ela foi sozinha Mas Não temos que denunciar Isso para a polícia Você não sabe O que acontece Quando Você relata Esse tipo de coisa Para a polícia Você se torna O principal suspeito Só porque você Encontrou o corpo Primeiro Eu definitivamente Não quero isso Para mim Eu vou embora Sim Seria melhor Se deixarmos essa sala Vamos trocar a porta E deixar tudo Como estava Ei Por favor Esperem Não me deixem aqui Mas eu deixei A garota dentro What the fuck Garota D Não Cheio Vamos gerar Para o terceiro dia Ah Garota D Elas correm De um jeito Muito engraçado Desculpe Eu te fiz esperar Então Como vai Você pediu Para me encontrar aqui Não diga que Vai confessar O seu amor Por mim Ah O que houve Eu quero que você Veja essa foto Wow What the fuck No dia do incidente Eu encontrei isso Na sala Do lado Quando eu estava Indo para casa E eu não Podia deixar De tirar uma foto Huh O que você acha Que esses pedaços De vaso Quebrados Significam Ah É uma foto Bem artística Aqueles sons que ouvimos No hall de entrada Não foi o som De uma janela Quebrando O que é isso Eu Eu não sei de nada Sobre esse vaso E se esse for o caso O assassino Não escapou Pela janela Sério Eu não sei de nada Meu Deus Você só está Mais suspeita Ainda agora Tudo bem Eu Me certifiquei De jogar ali fora Hã Se alguém O encontrasse Vocês estariam Apuros Certo Certo Garota Você Está tentando Me chantagear Claro que não Não é disso Que se trata Se há algo Que você está Escondendo de mim Eu quero que você Me diga Como assim Quer dizer Somos amigas Certo Você Você não disse Nada Também Eu sabia Você sabe Eu sabia Eu sabia Que aquela garota Que foi morta Estava te atormentando Não Ela não estava Apenas atormentando você Ela estava tornando Sua vida Um inferno vivo Aquela vadia Estava no seu clube De fotografia Na sua outra escola Certo Ela provavelmente Estava com ciúmes Do seu talento Então ela Eu deveria ser Sua melhor amiga Se você tivesse me falado Nada disso Teria acontecido What the fuck Garota Não me diga Que você Aquela vadia Pensava que poderia Fazer qualquer coisa Que ela queria Por causa da influência Da sua família E eu não aguentava Mais Pera Que Ela Eu não acredito Você sabe Eu começou E tentei falar com ela Mas aquela vadia Começou a falar Merda Sobre como ela Iria me matar E então Eu senti uma raiva Repentina E Antes que eu percebesse Estava sufocando ela What the hell Esse jogo Cara Eu podia jurar Que era a garota E No início Dessa conversa Mas agora tudo Virou pra garota E E no início Eu achava que era a garota E What the hell Cara Que post twist Tipo pra mim Pelo menos Então eu Ela Perdeu a consciência Mas as coisas Teriam sido piores Se ela acordasse Então É por isso Que eu tive que fazer Algo sobre isso Ai não Então Você Não é minha culpa Ou sua É tudo culpa dela Então ela não perdeu Maior Oi Ela fugiu Ah Garota aí Ela não perdeu Maior Ela foi lá Pra matar a garota E que porcaria é isso What Aquela Eu sou garoto Ah Aquela vadia Garota aí Não é Há rumores Que ela estava Com ela No dia Do incidente Parece que ela jogou alguma coisa aqui O que será isso Que diabos é essa foto Esse vaso é Será que O som do vidro quebrando Foi na verdade Isso Se não fosse Por que ela tentou Secretamente se livrar disso Aquela puta Que diabos ela fez Com a minha pequena irmã Parece que eu vou ter que fazer Algumas perguntas E se foi isso mesmo Que aquela vadia fez Eu nunca Eu nunca Vou perdoá-la Meu Deus É Holy shit Pera Meu Deus Cara Parece que Esse é o fim Tá tudo se encaixando Essa é a edição verdadeira O primeiro dia do incidente E o terceiro São retratados nela Sim Agora você concluiu De todos os eventos Do primeiro até o quarto dia Ei Shaq O que você acha Des personagens desses jogos Desse jogo Você Quer dizer Como a garota A e a B Seus nomes não fazem sentido E elas não tem química romântica também Não é isso Mas pera Então o que que é Olha Parece que os créditos começaram a passar Enquanto estávamos conversando Os créditos Provavelmente você deve ser capaz de descobrir O que você quer saber Se ver os créditos O que eu quero saber Está na lista de créditos Hã Tem cena pós-crédito aqui Não Produtor Monocuma Diretor Monocuma Supervisor Monocuma Cenário Monocuma Programador Monocuma Gráficos Monocuma São Monocuma Elenco Sumiki Koizumi Ryoko Ui Ryoko? Miura Sato Kuzuryu Kuzuryu What the hell Produtor Supremo Monocuma Pera O nome de muita gente estava ali Viu? Eu não te disse Que você queria saber se está ali E tem duas pessoas do Iá Parabéns O milagre aconteceu What the hell Você finalmente terminou Twilight Syndrome Caso de assassinato Agora que vocês jogaram esse jogo Até o final Vocês já devem saber É isso mesmo Esse jogo foi baseado em fatos reais De um acidente real do passado Incidente não é verdade Isso é real Isso foi A propósito Não ficção significa que é uma história original Baseada em fatos no registro dos históricos Ei, responde minha pergunta Mas Mesmo que isso não seja ficção Vocês provavelmente não se lembram What the fuck A vida escolar de vocês Vocês não se lembram Mas é o cenário desse jogo A nossa vida escolar Enfim Meus parabéns Parabéns Agora eu deveria lhe dar o prêmio final Como recompensa por zerar o jogo Mas Infelizmente eu não posso dar pra você Prêmio final? Havia apenas um prêmio final E eu já dei a primeira pessoa que venceu A Shaq Que decepcionante Que decepcionante Você disse Prêmio final Bem Ele disse a mesma coisa Quando eu também zerei Cara Eu cheguei tarde demais Se eu soubesse que algo assim Iria acontecer Eu teria jogado logo o jogo Então ela não ganhou Wait Esse envelope Calma aí Eu já vi O O foi rico Tava com ele Mas o prêmio final Não é um problema É o que o Monokuma Disse mais cedo Eu tô indignado com aquele envelope Ele mencionou como Ele usou a nossa vida escolar Como cenário do jogo Assim como eu pensei Então está ligado a isso Dessa vez também Mas Isso é realmente verdade Nós já estávamos vivendo Nossas vidas escolares E nossas memórias foram Completamente tomadas Algo tão louco assim É realmente possível Então O que ele fez conosco? Parece que você está Pensando em algo Hã? Wait O Monokuma provavelmente Falou a mesma coisa Para todo mundo Que zerou esse jogo Que esse jogo É baseado em fatos reais Esse é o elo perdido Que existia Se for esse o caso Então Eu preciso perguntar A ele diretamente Se eu fizer isso Talvez eu possa Descobrir alguma coisa Você está falando Sobre as pessoas Com os personagens Apareceram no jogo Certo? Então Eu vou também Isso mesmo Se eu conseguir Alguma informação deles Eu posso Descobrir algo Sobre o mistério Por trás da morte Da Mahiro Se os acontecimentos Desse jogo Foram verdade E se realmente Removeram Nossas memórias escolares Então Vamos nos apressar Perguntar aos outros E aproveitar Para perguntar A eles Como é ser um personagem Num jogo Ai meu Deus Ela não está levando Isso muito a sério Não é mais Ah Também se quiser Falar sobre o conteúdo Do jogo Fala comigo A qualquer momento Entendo Valeu Chiaki Isso vai ser uma grande ajuda Eu não sei Onde eles estão Agora mas Nós vamos Encontrá-los Vamos nessa Ok Então Ai não E aí Como vai Rajmi Chiaki Nos encontramos Novamente Que coincidência Você apareceu bem na hora Estava esperando aqui Não estava Ah Você sabia Não seria melhor Irmos juntos Se você finalizou o jogo Então Devemos pensar Da mesma forma Certo Não Talvez eles estejam Um pouco convencidos Demais Um cara como eu Pensando da mesma forma Que alguém como vocês Não importa Apenas Diga o que você quer Você se lembra Do aeroporto Na primeira ilha Elas me disseram Que deveríamos Nos encontrar lá Elas As personagens Que apareceram No Twilight Syndrome Caso de assassinato É claro Elas devem estar Ocupadas Com suas investigações Também Então Não seria uma perda De tempo Se nós dois Questionássemos Tchau Se você quiser ouvir O que elas têm a dizer Você deve vir comigo Eu vou na frente Ficar esperando por vocês Chiaque? O que a gente deve fazer? Hum Acho que a única coisa Que podemos fazer é ir Acho que você tem razão Ok Então Aeroporto Ele disse, né? E se eu não me engano O aeroporto fica na primeira Ai meu Deus Não Ficar na Primeira ilha, né? Meu Deus Eu tenho medo Daquela copa Oi Chiaque Tudo bem? Só pra dizer Que isso tá linda hoje Ah Assassinato Ok Foco Aeroporto Aqui Welcome to Paradise Ah Ajime Que coincidência Mikann Ibuki Ryoko Estão todas aqui Pera O nome das outras duas Apareceu também Desceu o sobrenome, né? Os nomes da lista Descredita De Twilight Syndrome Caso de assassinato Eram Tsumiki Koizumi Sayojin Miyoda Sato E Kuzuryu Eu realmente queria que o Fui Rico Viesse também, mas Ele se trancou em sua cabana E recusou abrir pra mim É, cara O Fui Rico Ele apareceu duas vezes lá Então Infelizmente ele está ausente, mas Provavelmente ele deve ser Por minha competência Lamento por isso Ah Realmente não há problema Se ele estiver ausente Mesmo você Tando dito que Seremos executados Se não viéssemos Executados? Que Quer dizer Você disse que o Monocomante é O importante pra nos dizer Não é? Nós viemos Só porque você disse isso Desculpa Era só uma mentira Uma mentira? Você nos enganou Mas o que? Chega Eu vou embora Então Você pode esperar Até terminarmos Certo Rajme Droga Vou achar que eu estou Do lado do Nagtra Essa não Não Eu não posso me concentrar Nisso agora Eu tenho que descobrir Informações delas Ok Começando por você Sua estressada Irritante Isso não é justo Eu não acredito Que você nos enganou E nós viemos pra cá Eu não tenho nada a dizer Pra pessoas normais E prudentes Como você Normal? Hã? Só certa de que eu posso Ser uma pessoa normal Mas Eu também tenho Talento Ou pelo menos Eu devo ter um Eu espero ter Ah, Mikian Então Ei Você tem um minuto Ah, o que eu queria Te perguntar Você já jogou Tolar de síndrome No caso de assassinato Mikian Não Já foi combinado Que não iríamos Tocar nesse jogo E Além disso Eu não sou muito Bom em videogames Eu sou bem Merda pra essas coisas E eu entre pânico Estontaneamente Esse seu tom Tímido Eu tenho certeza Que a personagem Garota A Era assim também Ué Ela era? Eu definitivamente Não dei esse tom pra ela Mas Enfim Você pode nos contar Sobre seu relacionamento Com a Mahira Relacionamento Com a Mahira A primeira vez Que eu vi ela Foi Quando nos reunimos Na primeira vez Na sala de aula Com todo mundo E depois de chegar Na ilha Eu tive algumas conversas Com ela Mas Será que é a Mahira? Será que ela me odiava? É isso Com certeza Ela me odiava E ela morreu de ódio Ela não sabe de nada Ela não sabe de nada Não é mais como se ela Se lembrasse mesmo Então Mas Mesmo que ela me odiasse Para ver ela me convidar Ela deve ter sido Uma pessoa muito gentil Convidar? A Mahira me convidou Essa manhã Essa manhã? Ela parecia estar muito séria Estava perguntando Poderíamos nos encontrar Para discutir algo Mas Eu já tinha planos Para ir à praia Então Eu tive que recusar E quando eu disse isso Ela fez uma cara Bem solitária E disse que ia remarcar Para outro dia Mas Se eu tivesse ido com ela Isso não teria acontecido A Mahira convidou A Mahira convidou a Mikann Mas Por que? Ok Mikann Isso foi muito esquisito Mas Enquanto a você Ebook Ei Ebook Posso fazer uma pergunta? Você quer se casar comigo? Faça outra Ai meu Deus Droga Não Por que que ela recusou? Você já Jogou o tolado de Cícero No caso de assassinato? Bem Isso é um jogo Certo? Eu sou horrível Com essas coisas Ebook É uma garota durona E tolado Não toque em nada Que tenha eletricidade Exceto Guitarras elétricas É claro Tenho certeza Que é mentira Mas Agora não é hora Para questionar sobre isso Essa maneira Tão particular De ser Essa energia Tinha um personagem Assim no jogo também Deixa eu me perguntar Mais uma coisa Qual é o relacionamento Que você tinha Com a Mahira? Hã? Você quer dizer Do jeito perfeito? Ai meu Deus O que? Não De jeito nenhum Talvez Mas deixa eu parar depois Bem E se você perguntasse isso A relação com a Ebook E a Mahira era Hum Ah Quando eu chamei a Mahira Essa manhã Para ir na praia Com a gente Ela fez uma cara Decepcionante Cara decepcionante? Sim Mas a recepção Varia Dependendo da pessoa A Ebook Associa isso A telhadas Das lojas De departamento Vamos nos concentrar Na Mahira Por favor Acontece que A Mahira Tinha alguma coisa Para fazer também E ela queria Me convidar Para isso Ela disse algo Quem zerou o jogo Como você sabe disso? Eu não sei Se ela não tivesse Ela não teria convidado Essas pessoas Faz sentido Como ela zerou o jogo Ela conversou Com as pessoas Que apareceram Nesse jogo Assim como O que estamos fazendo Agora É bem pensado Na Agatha Ah Mas No caso dela Devia ser muito mais sério Provavelmente Ela teve que descobrir Que ela tinha participado Do jogo Isso é verdade Mas Estou surpresa Eu nunca pensei Que a Mahira Iria jogar Aquele jogo É verdade Isso Foi bem inesperado A não ser que Nacto Você não fez ela jogar Né? Ai meu Deus Ele Hã? O que? Nunca Agora eu me lembro Enfim O que aconteceu Com a Mahira? Ela saiu dizendo Que tinha alguma coisa Pra fazer Hã? Como você sabe disso? Meu Deus Foi nessa hora Né? Espera Você a forçou Não foi Assim como você fez comigo Seu cretino Forcei Isso é uma coisa Ruiz De se dizer Erragem Isso é muito Desrespeitoso Para a Mahira Duel Mas não há como As ideias dela mudarem Só porque um cara Não é como eu A forçou É Naquela hora Ela já estava pensando Em dar uma chance A esse jogo Tudo que eu fiz Foi dar um pequeno Empurrãozinho Eu empurrei ela Da escada Não digo Isso é tudo Mas o que Mais importante Não é melhor Se ouvirmos O que ela tem a dizer Ela está mais quieta Do que nunca Eu estou contando Com você Fala Desembucha Garota Se a Mahira Falou com todos Que apareceram No jogo Então Ela deve ter falado Com você também Certo Nós vimos você Saindo da cabana Só diz Kyoko Aliás Kyoko Kyoko Não Cara Que surpresa Ela esperava que você Fizesse uma pergunta Tão fácil de responder Então Eu vou voltar Para o meu chalé Agora Ey Ryoko Ela ignorou Meu chamado A Ryoko fugiu Como se estivesse Me evitando Parece que ela fugiu Sim Ela é claramente Suspeita Claramente Enfim Parece que terminamos Aqui Então por que Não nos separamos Por enquanto Algo que eu preciso Investigar Parece muito Com a Kyoko Também Vejo vocês Mais tarde Ey Qual o problema dele Até mesmo Sua saída Foi agressiva Shaki O que devemos fazer Devemos voltar Para a cena do crime E investigar Mais uma vez Eu não quero Te dar todas As respostas Cá Apenas uso do cérebro É muito importante Investigar a cena do crime Mas Vamos primeiro Até o chalé Da Mahiro O chalé Da Mahiro Se ela zerou Esse jogo É melhor Investigar lá Eu acho Ela Pode ter aquilo Ah Prêmio final Você diz Se for esse o caso Então eu vou com você Não tem problema Né É um quarto de garotas E só vamos ter nós dois Ah Agora é a hora Que você deveria dizer sim Por favor Shaki Se você não disser sim Eu vou de qualquer jeito Precisamos ir até Cabana Mahiro Blá 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 Tá legal Vamos lá Então Acho que ela vai me seguir De qualquer jeito Né Espero que sim Shaki Por favor Me siga Para todos os cantos Desse mundo Seria um sonho Provavelmente Bom Eu tô andando Quando eu poderia Simplesmente dar esse sprint Mas É só porque eu queria Upar de nível Mas agora então Vamos lá Cara Ai meu Deus Ela me seguiu Eu te amo Shaki Tá legal Vamos lá Ah Mahiro Mahiro Se não estiver desse lado Eu vou ficar muito triste Que a Shaki me trollou Não tá aqui Cabeça de tomate Mahiro A porta Agora está destrancada Uou Como prestar atenção A um pedido Seria algo tão humilhante Eu me dei o trabalho De adiantar Contudo Nem pense em tirar Nada daí de dentro Ainda há gente Que pode querer Investigar Ah What Eu acho que Eu devia entrar Ah What the hell Meu Deus A gente entrou no quarto Da Mahiro É bem comum Na verdade Oh What the fuck Meu Deus Ao contrário do meu quarto O da Mahiro Tem um cheiro bom Desprova que A Mahiro Estava aqui Mas Ela jamais vai voltar Ai Relaxa-me Então Eu deveria Tentar procurar Se ela tem alguma revista Proibida Meu Deus O que Não é nada Eu só estava brincando Você realmente Uma dessas pessoas Que brinca Em momentos Como esse Caramba Eu não estou mais Estão nervoso Assim Espera Qual seria o motivo De ela dizer isso Mas Parece que não precisamos Mais procurar Olha essa coisa Em cima da cama Em cima da cama É É O envelope Mas gente Antes de qualquer coisa Eu acho que eu descobri Quem foi o verdadeiro assassino Da Mahiro E cara Eu não queria suspeitar disso Mas ele está bem aqui Diante de nós Sem nem percebermos Era o Monocuma Droga Eu queria ter Feito uma suspense Se alguém caiu nisso Meu Deus Eu sinto muito Você não enxergou É um envelope Vamos ver o que há dentro dele Será que Isso pode ser O prêmio final Que o Monocuma Deu para a primeira pessoa Que zerou esse jogo O que tem dentro Desse envelope É o que vamos ver No próximo episódio Não, brincadeira Eu abri o envelope E joguei na cama E o que caiu foi Foram algumas fotos Essa foto WTF Isso é Eu não acredito Uma foto da Mikann E Buki E Ryoko E Parece que Elas estão em um tipo De sala de entrada Isso vai ser igual Dangananpa 1 De novo É como naquele jogo Tinha um cenário semelhante Durante o primeiro dia Na edição verdadeira De Twilight Syndrome Sim, também Mas A garota B Estava de mau humor Porque a garota A Estava atrasada A garota D Tentou animá-la Tirando uma foto dela Espera A garota B É a Ryoko E a garota A É a Mikann E a D É a A D era Mahiro E essa foto Quem atirou Mas espera Quem morreu Foi a garota A Não, espera A Mahiro É quem tira a foto Mas quem morreu Foi a garota A Calma A Mahiro Era a garota A Então Meu Deus Calma Tem que analisar Isso depois Olha Para essa foto Aqui também Sem chances Um vaso Quebrado Será que essa É a mesma foto Que a garota Demonstrou Para a garota A No terceiro dia Com certeza É Porque eu me lembro Um vaso quebrado Estava na sala de aula Ao lado da sala de música Cara É idêntico É idêntico A foto do jogo Mas Essa foto É ainda mais chocante Assim que a Shaq Mostrou a foto Para mim Eu Entrei em choque Uou O que? Espera Essa é aquela What the fuck? Não Mas isso é uma foto real Como assim? Onde que isso foi tirado? E pera Ela está com o uniforme Ela está com o uniforme Da Shujin Aquele símbolo É do Danganronpa Eu não acredito nisso Cara O símbolo Bem no No bolso dela Essa é uma foto real De um cadáver Com um alpiano Atrás do corpo Parece que está Na sala de música Se for esse o caso Essa poderia ser A primeira vítima Na foto Isso quer dizer Que essa é a vítima Do assassinato Que ocorreu no primeiro dia Eu não tenho dúvidas Sim Porque eles culparam Um pervertido Mas Quem é essa garota? E ela morreu De um jeito diferente também E mais uma coisa Essa é a última foto Uou Essa definitivamente É a garota E Mas Ai meu Deus Cara Eu não gosto nem De olhar pra isso Essa é provavelmente A foto da garota E Após ter sido assassinada No quarto dia Ai cara Pera A Mikann Era quem tirava foto A Mikann Não era a garota D Isso está muito Meu Deus É idêntico Cara Quer dizer Quase combina Com o corpo Sim Não há erro Essa é uma foto Da garota E Ai meu Deus Isso está complicado demais Eu tenho muito Que no fim desse episódio Hoje começou a trial Prestar atenção Nessas fotos Mas Com isso Vimos todas as fotos Então Com base nessas fotos Sim Parece que é bem claro Que esse é o prêmio final Esse é o prêmio final Por zerar o jogo E o que é mostrado Nessas fotos Prova que Twilight Syndrome Caso de assassinato Se baseia em um assassinato real Isso significa que Aquelas coisas Sobre nossas memórias Terem sido roubadas Hã? O que é isso? Tem Tem mais alguma coisa? Há um bilhete Dentro do envelope Tente Jogar Twilight Syndrome Ah Depois de chegar No fim do jogo Pressione 5 vezes Baixa Para ver o jogo real Depois disso Você deve se lembrar Do que todas Vocês fizeram Com a minha irmã Então iremos conversar What the fuck? Esse bilhete é What? Talvez A primeira pessoa Que concluiu o jogo E que recebeu O prêmio final Não tenha sido A Mahiro É Nesse caso Alguém enviou isso Para a Mahiro Só pode ter sido Foi rico Ele estava com o envelope E essa pessoa É quem realmente Recebeu o prêmio final É É ele Eu tenho certeza A Mahiro não foi apenas Incentivada pelo Nagtur Ela também recebeu Esse envelope E é por isso Que ela jogou o jogo Certo? Faz sentido agora Então A pessoa que jogou Esse jogo primeiro E esse envelope Parece muito familiar E a palavra Irmã Escrita na carta Quem tem irmã? Com base nessas pistas Eu não consigo pensar Em uma pessoa além dele Foi rico Que mandou essa carta Tenho certeza Sim Estou feliz Por termos vindo aqui Investigar Porque nós Poderíamos ter Uma pista Muito importante É Você tem razão Mas Ainda resta uma coisa Temos que descobrir Que realmente Assassinou A Mahiro Mas Não resta muito tempo Eu preciso me apressar Ok Então Vamos sair logo daqui Cara Essa provavelmente Vai ser a última vez Que nós vamos entrar aqui Então Shiaque quer Não Deixa pra lá Eu não queria levantar Nenhuma ideia Errada pra vocês Rajme Aliás Nag Estou sempre confundo Rajme Shiaque Que coincidência Se algo aconteceu Duas vezes Então quer dizer Que a terceira É o destino Que coincidência Não é Ou talvez você seja Só um stalker Não diga isso Eu estava pensando Que compartilharam Os resultados Da minha investigação Resultados Você descobriu Alguma coisa Ai Eu descobri Eu descobri Muita coisa Eu vou te contar Se você cair de joelhos E lambeiros De meus sapatos O que foi Ah Passo Conta pra Shiaque Então Brinquadeira Isso foi só uma piada Ha 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 Cara Eu juro Nagto Eu vou dar um soco Nessa tua cara Bom É sobre as pegadas O assassino Deixou as pegadas Na frente da casa de praia Certo Ah Ha Você descobriu De quem são as pegadas Pera Ele poderia nos enganar Em qualquer momento Né Eu não quero confiar nele Se você quiser saber Eu recomendo Ir comigo Até a casa de praia Siga-me Uhul Com você É Será outra coincidência Rajmi Vai ser divertido Vamos Eu não confio Em um fio de cabelo dele Mas se isso nos der Uma pista O que você vai fazer Shiaque Toma uma decisão Rajmi Por favor Se imponha A Shiaque ia gostar Disso Eu vou tentar falar Como foi rico E ver se ele me Conta algo É uma boa também Eu queria mais Te seguir Né Mas Eu vou deixar isso Com você Sim Com certeza É uma boa ideia Use o seu charme Não foi rico Mas guarde Para o Rajmi Ok Se alguém como eu Tentasse falar com ele Ele ficaria calado Mas acho que pode ser Diferente com uma garota Apenas cuidado Pra ele não ficar Com raiva de você Também A Shiaque Tá tipo Não-centrosa Enfim Acho que nos separamos aqui Vejo você mais tarde Rajmi Ela não deu tchau Pro Nag Hã? Você realmente queria Que ela ficasse? O Rajmi ama A Shiaque Rajmi ama A Shiaque Rajmi e Shiaque Debaixo de uma árvore Se agarrando E se beijando Eu que compus Gostou Realmente O que você quer dizer com isso? É claro que eu queria Vamos Eu vou na frente E eu espero você Na casa de praia Ok Acho que eu não tenho muita escolha Vamos logo pra lá E descobrir o que ele queria Nos mostrar das pegadas Eu já tenho uma boa ideia Do que ele quer nos mostrar Na verdade O Rajmi Aliás O Nagito Eu sempre confundo Por algum motivo Quando os dois estão juntos Eu confundo o nome de um pro outro What the hell Ok vamos lá Ilha 2 Na casa de praia Eu me esqueci hoje Que fica a casa de praia Então calma lá Não Não Oi Ah não pera É no É no Burre King Aqui Aqui Lá atrás do estacionamento Certo É bem ali naquele tudo Como que eu podia me esquecer disso Ah Gundam Essa é a primeira vez Que você aparece aqui Cara Eu tinha razão Hã Eu já sabia Que você viria até aqui Não há nada Que você possa esconder de mim O supremo senhor Que blá 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 Ah Entendo então Ah Pera que Vamos lá Ah É isso Precisamente isso O que Como assim O que eu amo É o silêncio A solidão Ah Tá bom então Eu acho que perdemos O que ele quis dizer Se vocês quiserem ali Vocês pausem mais É Vamos voltar Para o que realmente interessa Eu acho que o Gano O Gano não representa Nenhum perigo para a gente Né Enquanto é o Nagito Eu não posso dizer o mesmo Eu não gosto nada Desse cara Mano Ah Nagito Ah O que diabos Você faz aqui Ah Olá Kazuhishi Obrigado por não me tratar Tão mal Antes Graças a você Eu pude sair Com apenas leves Contusões Você claramente pensa Como um super colegial Ah Esse bastardo Vocês dois chegaram Em boa hora Tenho grandes novidades Eu descobri algo Muito terrível Mas eu estou sorrindo Por algum motivo Uma descoberta terrível Ah E não é só isso Eu acho que Não seja tão importante Quanto que a Sônia Tem a dizer Mas Eu não tenho outra coisa Você também me quer Sim Isso é ótimo Parece que a investigação Está chegando ao clímax Ai cara Ele leva isso Como uma brincadeira Rajme Nagito What the fuck Eu sempre confundo Tá legal Vamos focar em você Sônia Ouça Eu tenho grandes novidades Grandes Grandes Novidades Qual é a grande novidade? Lembra da máscara Da bruxa solar Esper Ito Que estava próxima Ao corpo da Mahira Ah A máscara que o assassino Usou para esconder o rosto Ah Não Isso não está correto Essa máscara Não foi usada apenas Para esconder o rosto dele Não That's wrong Justiça cintilante O que? Ah Justiça cintilante É um serial killer E auto declarado Aliado da justiça Cujo nome faz A humanidade estremecer Ele usa uma máscara De herói Em todos os momentos Ele é um serial killer Que só mata Outros criminosos Ah Não fique tão desapontado Rajme Você precisa ficar Surpreso Essa justiça cintilante Esse é um serial killer Que você estava falando antes É verdade Que a máscara Que encontramos É uma máscara geral E mais É uma máscara De heroína Para ser mais precisa Bruxa solar Esper Ito É uma linda bruxa Vê Uma heroína Enfim Então Está dizendo Que é possível Que esse assassino Em série Foi quem matou A Mahiro O que significa Que É um serial killer Escondido entre nós Eu tenho certeza Que eu vi uma reviravolta Assim Em algum outro jogo Isso é estupidez Será o killer uma ovo O assassino só usou isso Para cobrir o rosto Não é como se a Toca Estivesse aqui Mas Mas Por que não usar algo Tão característico e chamativo Isso Pode ser verdade Mas Embora Posso ser uma condição estúpida Eu acho que seria melhor Se tivéssemos cuidado Sônia Você pode me dizer Tudo o que sabe Sobre essa justiça cintilante A luz da justiça Após minha máscara Eu exposto As hearts De malvente E malvente E malvente E malvente E malvente E malvente E malvente É um centro de justiça Que é perdoada Por justiça A luz da justiça Que brilha No céu E malvente E malvente O que é isso? A justiça cintilante A justiça Eu sinto muito Esse é o slogan Da justiça cintilante Um serial killer desconhecido Tem um slogan? Mataléu Eu li uma revista Na biblioteca Então deve ser verdade Houve apenas uma pessoa Uma jornalista Que entrevistou A justiça cintilante O artigo foi escrito Em sua língua nativa Então Eu tentei traduzi-lo No entanto No final Esse jornalista Foi punido Pela justiça cintilante Também Nada de bom Vai vir Se se envolver Com um serial killer E eu acho que O serial killer Iria achar muito engraçado Ver você Dizendo isso Nagito Esse é todo O meu conhecimento Sobre o justiça cintilante Graças às máscaras Ninguém sabe Sua verdadeiridade É o gênero Tornando um indivíduo Muito misterioso Você não acha Que é um pouco Improvável Nós temos um assassino Entre nós Não Não necessariamente No nosso grupo Talvez o serial killer Estivesse nessa ilha Desde o começo Até que ele decidiu Matar a Mahiro Ahn Isso provavelmente Não é possível Sônia Vamos parar Dizendo a droga Mas Essa é a única coisa Que eu consigo pensar Quero dizer Não importa o quanto Eu pense sobre isso Eu simplesmente Não posso acreditar Eu sei Cara Um de nós Foi capaz de cometer Um horrível assassinato Não importa o quanto Eu pense sobre isso Eu simplesmente Não posso acreditar Sônia Sônia Então por favor Há um aspecto positivo Pelo menos Parece que a Mahiro Ela não sofreu Ahn Como assim Ela não sofreu Ahn Bem Não há dúvida De que ela morreu Instantaneamente Hã Pera Não Isso contradiz com As manchas de sangue Sua morte foi instantânea Isso soa Um pouco estranho Acho melhor Me lembrar disso É Não é possível Que ela tenha sido morta Instantaneamente Ela se arrastou Até a porta E A outra coisa Que eu encontrei Ah Me desculpe Comecei a falar Sozinha Você estava ocupada Ah Fala logo Bem Durante a autópsia Encontrei isso No bolso da Mahiro Eu ia contar Pessoalmente Mas Não consegui Encontrar você Então coloquei isso Na sua caixa de correio Sobre o que discutimos Anteriormente Tudo bem Se nós mudarmos O lugar e a hora Ahn Eu quero que você Venha Para a casa De praia Na segunda ilha Às duas e meia Parece que alguém Que quer interferir No nosso encontro Vamos manter ele Sem segredo Até lá Vamos tentar Não nos vermos Seria ruim Se eles começassem A suspeitar De nós Sem motivo Ryoko Sai hoje O que? Que que isso Essa carta Se Esta carta É real Significa que a Ryoko Se encontrou com a Mahiro Certo? Mas A hora de se matar Da morte da Mahiro Por volta das três E Elas se encontraram Trinta minutos antes Se pensarmos Sobre O que isso Implica Então Ahn Estou começando A ficar Confusa Se é verdade O que isso Significa O que aconteceu Entre a Mahiro E a Kyoko Ryoko Ryoko Eu sempre me lembro Da Kyoko Mas eu não superei A falta dela Aqui nesse jogo Nagito O que você tem a dizer? Me diga que você já sabe Você não descobriu Alguma coisa Na verdade Como você conseguiu Descobrir isso? Depois de ouvir A história de todos No aeroporto Eu Fui para um determinado lugar Bem Na verdade É melhor dizer Que eu entrei Em todos os chalés Em todos os chalés Eu disse para o Monokuma Que precisava de acesso Para a investigação Então Ele simplesmente Me deixou entrar Esse desgraçado Ele fez algo sombrinho De novo Mas por que eu fiz algo assim? Bem Eu vou explicar O meu raciocínio O Nagito se agachou Perto da entrada Da casa de praia E começou a espalhar Uns papéis no chão Vamos Já age Me dá uma olhada Afinal de contas Eu tive bastante trabalho Em reunir tudo isso Foi o que eu imaginei Foi justamente o que eu imaginei São pegadas Entendo Então a razão pela qual Você entrou Dentro do chalé De todos era Isso mesmo Eu queria ter uma amostra Das pegadas De todo mundo Mas infelizmente O Fui e o Ryuko Não deixou eu entrar No chalé dele Então eu não consegui Pegar todas Bem Acho que não era A grande coisa Parece óbvio Que as pegadas Pertencem a uma certa pessoa De quem são as pegadas? Sim Ryuko Sai hoje Yes Me diz que ela foi assassina Cara Eu quero que ela morra Para ser sincero A razão pela qual Eu chamei ela para o aeroporto Foi para que ela pudesse Ser atraída para fora do chalé Ela se entrou no chalé Lembra? Se ficasse lá Eu não conseguiria investigar Então Eu imaginei que se eu atraísse ela Eu teria Ela não teria pressa Para voltar para o chalé Você Está tratando ela Como um pequeno animal Mas valeu totalmente a pena A pegada que eu coloquei lá Era menor que a de todas E combinava perfeitamente Com as pegadas Da casa de praia Sim Não há erro Essas são as pegadas Da Ryuko Meu Deus Cara Mas seria óbvio demais Se ela não tivesse sido assassina Eu acho que sim Droga Também Não é como se eu estivesse Bidibidatando Mas Eu encontrei algo realmente interessante Em seu chalé Algo interessante Meu Deus Ah É no chalé da Ryuko Eu encontrei muitos desses doces Dentro do quarto dela Pera Esses são Então você Não Essas são gomas Que vem em quatro sabores diferentes Morango Melão Ovo e laranja Parece que ela pegou no supermercado Aparentemente ela gosta Dessa marca de gomas Deveria haver outras marcas de gomas Mas Ela trouxe para o chalé Um monte dessas As pessoas são assim Às vezes Tem gente que só come Da mesma marca E E o que há de errado nisso? Bem Não está claro Se isso se relaciona Com o incidente Mas Eu pensei que deveria te dizer Caso precise Caso precise Vindo desse cara Significa É Provavelmente está relacionado No incidente Eu não duvido Isso tem a ver com aquele ursinho Que a gente viu Oh shit Tá na hora Não tá O momento Para um paralelo Hedonismo Has come To an end Come Now Is the time To fight The decisive Battle The hostility Of fresh blood The insanity Of a contest Of wits The class trial Is finally Raising its curtain So Meet up In front of Monokuma Rock Once you're there Please proceed To the underground By taking The elevator Located at The secret Entrance I'll see you soon Now then Parece que essa é a hora Mas que a investigação terminou Então está começando A class trial Onde nossas esperanças E a esperança do assassino Finalmente se colidirão Mas tudo bem De qualquer forma A esperança vai ganhar No final Agora nós vamos provar Ah Por que ele está Tão animado com isso Não há razão Para responder Um cara assim Enfim Devemos ir Para o local Do julgamento Onde Monokuma Está esperando Eu tenho que preparar Minha declaração Não há escapatória Não temos escolha Se não ir em frente Então Vamos embora E assim Conversando um Com o outro Deixamos a casa de praia Para trás E o corpo Da Mahiro Ok Dessa vez Nós investigamos Bastante Temos muitas Informações aqui Que pode dificultar Mais ainda Trial Mas É hora de um segundo Julgamento Pessoal É hora de descobrirmos Quem é O assassino De Mahiro Koizumi Eu nunca quis Tanto vingar A morte de um personagem Nesse jogo Então Eu vejo vocês No próximo episódio De Danganronpa 2 Até lá E aí E aí O